7.1 agora. Eu quero que você preste atenção nessa história, larga tudo que você estiver fazendo, porque é o seguinte. Mais uma vez, a violência contra a mulher, dessa vez até com cárcere privado. Um homem é suspeito. Ele foi preso, inclusive, de fazer cárcere privado contra a esposa em São José dos Pinhais. Ele também estaria agredindo brutalmente essa vítima. E não é de hoje. Dessa vez, no cárcere privado que ele cometeu ali, a coisa foi ainda muito pior do que já vinha acontecendo. E uma hora termina muito mal. Dá uma olhada. Uma mulher de 51 anos foi agredida a ponto de perder os dentes da boca na madrugada de domingo em São José dos Pinhais. O suspeito é o companheiro dela. Os dois teriam brigado por conta de uma suposta traição. A gente estava de boa, ele começou a tomar cerveja dele, o filho dele, jogar sinuca, nós ali, turma boa, na esquina de casa. Aí nós já começamos o medo de escutar. Tanto que o primeiro tapa que ele me deu, eu consegui voar nele com a unha. Aí foi onde ele começou a me agredir. Ele arrancou o dente meu com a bancada que ele me deu. Depois das agressões, o marido teria mantido a vítima em cárcere privado. Amanheceu o dia, ele me trancou, não deixou eu sair porque eu ia chamar a polícia. Amanheceu o dia, eu consegui, daí o filho dele pediu para me entregar o celular, eu ligar para minha filha e pedir socorro para ela, assim, me buscar. O pedreiro de 44 anos foi preso em flagrante pelos crimes de cárcere privado, lesão corporal, ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, já que com ele, os policiais encontraram na casa um revólver calibre .22. Ele segue a disposição da justiça na Delegacia da Mulher, aqui de São José dos Pinhais.